Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, mais uma vez está no ar. Estou com a minha Bíblia aberta no livro de Romanos capítulo 8 e verso 28. O apóstolo São Paulo diz, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esta é uma escritura áurea da Bíblia Sagrada, muito conhecida pelos nossos irmãos e ouvintes, porquanto fala daquilo que nós mais ansiamos, amamos, almejamos. Estar na vontade de Deus, estar na perfeita vontade de Deus em todas as nossas realizações. Mesmo que elas venham, às vezes, afetar um pouco nosso ego, afetar um pouco a nossa razão pessoal. Mas estar na vontade de Deus é saber que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Mesmo as coisas que, às vezes, parecem nuvem negras. Mas, quando chegamos mais perto, vemos que aquilo são asas de anjos, representando a boa mão do Todo-Poderoso ao nosso favor. Todas as coisas, todas as coisas, não apenas algumas coisas, mas todas as coisas, irmã, irmão, meu amado e precioso irmão e irmã, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. É para o seu bem, tudo isso que está lhe acontecendo agora. É para o seu bem, tudo isso que está acontecendo neste dia, nesta semana, neste mês, neste ano, aí com você. Deus sabia que você precisava passar por isso. É muito difícil, às vezes, nós compreendermos os planos de Deus. Mas, se nós nos entregarmos completamente a Ele, nós vamos descobrir que Deus sempre escreve certo em linhas certas. Deus não escreve certo em linhas tortas. Nós é que, às vezes, escrevemos certo, porém em linhas tortas. É o homem é que faz isto. Mas Deus não. Deus sempre escreve certo em linhas certas. Porque tudo está certo diante dos olhos de Deus. Mesmo o mundo, na condição que está, o pecado, a idolatria, a corrupção, do gênero humano. Mesmo as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, tudo Deus já sabia que seria assim. Deus não é pego de surpresa. Deus não se surpreende. Deus não se assusta, como eu e você, às vezes, nos assustamos ao tomar conhecimento de determinadas coisas. Há muito tempo, num reino distante, conta-se a história que havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lhe lembrava desta verdade. Um dia, o rei saiu para caçar juntamente com seu súdito. Súdito significa aquele que é o seu auxiliar, companheiro do rei, auxiliar, serviçal do rei. E uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que sua majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salvo pelo esforço do seu servo, perguntou a este E agora, o que você me diz? Deus é bom? Eu perdi o dedo. E mesmo assim você ainda me diz que Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo. O servo respondeu, Meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso lhe dizer-lhe que Deus é bom e mesmo isso, perder o dedo é para o seu bem. O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que ele fosse preso na cela mais escura e mais fétita do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e aconteceu dele ser atacado desta vez por uma tribo de índios que vivia na selva. Estes índios eram temidos por todos, pois sabia que faziam sacrifícios humanos para os seus deuses. Mas prenderam o rei, passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava muito pronto e o rei já estava diante do altar de sacrifício, o sacerdote indígena, aquele que fazia a inspeção do sacrifício, ao ver o rei e olhar de cima a baixo, examinou, examinou e observou furioso. Este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso. Falta-lhe um dedo e o rei foi liberado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou o seu súdito, seu servo que vivia, dizendo que Deus é bom, e pediu que ele viesse à sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo-lhe, meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tenho um dos dedos. O servo, então, disse ao rei, ó nobre rei, é o que sempre tenho dito, Deus é bom. E agora, mais do que nunca, Deus é bom mesmo. O rei fez uma pequena pausa e em seguida falou, parece que sim, mas tenho ainda uma dúvida em meu coração. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira que foi? Logo, você, que tenho tanta afeição e que me defendeu, por que Deus permitiu você ser preso? O servo sorriu e disse, meu rei, se eu não estivesse preso, certamente estaria contigo nesta caçada e certamente seria sacrificado em seu lugar, pois não me falta nenhum dos dedos. Ó, amado irmão, amada irmã, esta história é muito conhecida, mas eu faço questão de lê-la e deixar retratado a você mais uma vez para para endossar melhor esta nossa reflexão. O rei seria sacrificado, mas lá atrás, naquela caçada com seu súdito, uma fera o acometeu e ele perdeu um dos seus dedos. Então, tudo isso foi para que ele não fosse sacrificado lá na frente por aquela tribo indígena que o acometeu naquela mata. Certamente ele estava no território deles e eles o sacaram e quiseram oferecê-lo como sacrifício ao seu Deus. Mas por lhe faltar um dedo que ele havia perdido lá atrás, então ele não pôde ser oferecido porque o sacrifício somente podia ser feito por pessoas que não tinham defeito. Irmão amado, irmã amada, Deus é bom. Deus é bom e tudo que ele faz é perfeito. Deus não nos fez em série, Deus nos fez manualmente e ele fez cada um de nós através do seu trabalho manual para que nós tivéssemos uma sina, um propósito e cumpríssemos esse propósito que ele mesmo designou para cada um de nós. Ele te designou para cumprir esse propósito. Ser esposo desta mulher, ser esposa deste homem, ser mãe desses filhos, morar nesta casa, morar nesta cidade, trabalhar neste emprego, fazer essas coisas que você está fazendo não é por acaso. Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Deus sabia que você estaria nesta condição hoje para o seu bem. E Deus sabe que lhe reservam coisas maiores e melhores para o futuro e serão para o seu bem. As coisas que nos reservam para o futuro também serão para o nosso bem. Deus não permite que as lutas venham para nos derrubar. Não, mas para nos fortalecer cada dia. Então, se temos que ser fortalecidos, Ele envia lutas, provas, desafios. E o nosso fortalecimento sempre vem através das lutas. O profeta de Deus para esta era diz que o caráter é forjado nas aflições. O caráter é forjado nas aflições, nas lutas. Na corrida para o sucesso, muitos se perdem no orgulho e deixam pelo caminho seus maiores valores a humildade e o amor. E às vezes queremos ter sucesso sem ter humildade. Às vezes queremos ter sucesso sem ter amor. Cheios de orgulho. E é então Deus permite que algumas coisas nos aconteçam para perdermos um pouco de nosso orgulho para sim termos termos nesta corrida para o sucesso a humildade e o amor. Sim, na corrida para o sucesso muitos se perdem no orgulho. Nós estudamos recentemente uma mensagem que o profeta pregou intitulada orgulho. E muitas pessoas estão se perdendo no orgulho e Deus permite então que algumas coisas nos aconteçam que ferem às vezes e que nos deixam abatido fazendo reflexões para que então venhamos adquirir a humildade e o amor e compreender o que Paulo diz todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados pelo seu decreto. Decreto só tenho quem é presidente e Deus é presidente de nossas vidas. Deus é presidente da vida de todos seus filhos pelo menos deveria ser então ele tem um decreto e nós fomos chamados pelo seu decreto você foi chamado por um decreto de Deus por isso creia que o que está lhe ocorrendo é para o seu bem para forjar mais e mais o seu caráter na humildade e no amor. Eu oro em seu favor neste momento minha irmã que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz em mais esse dia em nome de Jesus Cristo amém. Os dias correm bem depressa tudo aqui vai se passar para a vida eterna junte frutos segure na firme mão de Deus segure em sua mão em sua firme mão segure em sua mão em sua firme mão na causa da eterna salvação segure e sempre em sua mão riqueza riqueza as vãs não desejar que tão depressa vão passar vão passar buscar para ti nos céus tesouros pois pois jamais se acabar acabar segure em sua mão em sua firme mão segure em sua mão em sua firme em sua na causa da eterna salvação segure segure em sua mão quando a jornada se pintar e se a Deus formos fiéis linda adornado lá na glória a sua alma gozará segure em sua mão em sua firme mão segure em sua mão em sua firme mão na causa da terna salvação e salvação segure sempre em sua mão segure em sua mão em sua firme mão segure segure em sua mão segure firme mão na causa da eterna salvação segure sempre em sua mão segure do em sua mão é é e Obrigado.